E né, disse que atendem todo o mundo, cada um de nós, meus filhos, a da lê-lo na frente de nós. Atau que eu naliza e devo, nalinei na tua paulíu-meu, que iza e o na malata, e a bufânia a casa e dueno-zaalãs, com isso, E aí 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 E aí